E aí situados, vamos conhecer mais um ponto turístico do estado de Santa Catarina? Hoje estamos em Brusque, no prédio da Prefeitura Municipal. Essa construção teve sua inauguração realizada em 29 de maio de 1992, sendo este o terceiro edifício ser sede do Poder Público Municipal. O primeiro e o segundo prédio da Prefeitura foram inaugurados respectivamente nos anos de 1917 e 1965. A construção atual foi projetada pelo engenheiro civil Rubens Abes. O edifício apresenta características marcantes da colonização alemã. Ao lado da Prefeitura de Brusque, é possível observar a sede da Câmara de Vereadores, inaugurada no ano de 2008. O Fórum da Comarca de Brusque fica bem próximo da Câmara e sua inauguração é datada da década de 1990. Em frente a esses monumentos, é possível observar a Praça Sesque Centenário, belo local para fotografias. Nela, encontra-se bonita arborização e área para a realização de exercícios físicos. Galera situada, não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. Lá, vocês encontram diversas dicas de pontos turísticos. Voltando aos fatos da praça, é possível observar algumas esculturas realizadas em mármore. Para saber mais sobre a história desses monumentos, acesse ao card acima, no canto superior da tela. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Inscreva-se no canal para mais dicas e comente uma cidade que você gostaria de conhecer. Suas informações são valiosas para melhorar nosso canal. Obrigada por assistir ao vídeo. Nos vemos na próxima!